Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça do nosso sorteio dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou passar para você uma reza brava. Na época dos nossos avós, tataravós, chamava-se reza brava. Porque essa reza é muito forte e poderosa para você trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Você deve fazer 13 dias seguidos. Deve compartilhar. Também mentaliza como você quer viver com o seu amor, com a sua amada ou o amado. E faça com fé e pensamento positivo. Antes, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença, com o Inves de Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e novas orações. Tá bom, meu bem? Vamos fazer a oração comigo. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda. Saravá, poderosa bruxa de Évora. Saravá São Cipriano. Ó poderosa bruxa de Évora, o que é difícil, você resolve. E é com essa certeza que eu te peço que fulano de tal, nesse momento, esteja pensando em mim e querendo a todo custo estar ao meu lado, querendo me ver, me abraçar e me beijar. Que sua boca sinta muita vontade de me beijar e que sua mente só tenha a minha presença. Que fulano de tal me procure ainda hoje o mais rápido possível, me chamando para ficar ao seu lado e dizendo que me ama, se declarando sem medo e que tomou a decisão certa e definitiva. Assim seja, poderosa bruxa de Évora e São Cipriano. Que para vocês não é nada impossível. Peço que vá onde fulano de tal se encontre. Faça com que ele, fulano de tal, não descanse enquanto não falar comigo. Pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pelas virtudes das águas, invoco a mais poderosa de todas, que torna o impossível é impossível. O que os outros não conseguem fazer, ela consegue. Bruxa de Évora, também São Cipriano. Confio em vocês para realizar meu desejo. Pela força e o poder que a bruxa de Évora e São Cipriano têm, eu, fulana de tal, peço que realize meu desejo de amor. Vá até nesse momento, até onde fulano se encontra. Fale no ouvido dele o meu nome, fulana de tal. E a palavra amor. Que ele, fulano, não resista mais e venha falar comigo o mais rápido possível. Que fulano de tal, onde estiver, pense em mim com amor e carinho. E queira ficar comigo para sempre. Que fulano de tal jamais deseje outra pessoa que não seja eu, fulana de tal. E que fulano de tal tenha olhos somente para mim. Salve, poderosa bruxa de Évora. Salve, poderoso São Cipriano. Eu peço assim, vá até onde fulano de tal se encontra. Fale o meu nome no ouvido dele e a palavra amor. Traga fulano de tal para mim o mais rápido possível. E pedindo para que eu, fulana, fique com ele, fulano, implorando o meu amor. E que eu, fulana, fique com ele, fulano, de qualquer maneira. Poderosa bruxa de Évora, poderoso São Cipriano, traga para mim, fulano de tal, o mais rápido possível. louco para ficar comigo e muito apaixonado. Que fulano de tal ame somente a mim e me faça muito feliz. E que me complete. Que seja carinhoso, que não consiga olhar para outra mulher que não seja eu. que se sinta bem somente ao meu lado e que sinta a minha falta e venha ao meu encontro. E que me peça para que eu, fulana, nunca o abandone. Que fulano queira ficar comigo para sempre. Assim seja, assim será, assim está feito. Salve minha poderosa bruxa de Évora. Salve a vossa força. Salve São Cipriano. Realize o meu desejo de amor. Conheço a tua força e o teu poder. Que fulano não desista de mim, não descanse. Se não tiver certeza que estamos juntos, que o corpo de fulano queime de desejo por mim. Que fulano não tenha olhos para outras mulheres e que outras mulheres nunca consigam chamar a atenção de fulano de tal. Somente eu terei esse poder. Que fulano de tal queira me assumir de vez para sempre na vida dele e em seu coração. salve-me 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 poderosa bruxa de Évora salve-me salve-me poderoso São Cipriano faça com que fulano sinta bem só de ouvir a minha voz e que me deseje para sempre e que venha para mim definitivamente. assim eu prometo divulgar essa oração em forma de gratidão e agradeço por estar realizando o meu desejo e assim seja e assim será. Assim está feito decretado está. Tá bom, meu bem? beijo no seu coração paz e luz pra você paz e luz pra todos.